Oi gente, sim, hoje eu tô aqui pra fazer a rotina da manhã de eu e minha prima Ingrid. Antes eu fiz a rotina de eu e da Aline, vocês gostaram muito, até deram 8 likes e teve 900 e pouquinhos visualizações. Ó, uma coisa, se aquele vídeo completar mil visualizações, eu faço uma loucura. Qual vocês quiserem? Menos pintar o cabelo, tá? E nem tatuagem. Faço qualquer loucura que vocês quiserem, tá? Então eu vou acordar a Ingrid. Agora eu já tô acordada aqui, ó, ainda de pijama. Vocês vão dizer que isso daqui é roupa. É roupa, mas só que eu tive preguiça de trocar a blusa. Então eu botei só esse short de dormir mesmo. Então eu vou acordar ela. Então, gente, já troquei aqui de câmera com o meu celularzinho. E eu vou acordar ela. Está ali, ó. Vou ligar. Eu dormi ali, gente. Dormi aqui, ó. Oi, Ingrid. Acredito. É, resolvi fazer a rotina da manhã de nós duas, já que eles gostaram muito da rotina da Aline e minha. Então eu vou fazer a rotina da, de mim e a sua. Que horas são? São nove horas e meia. Eu também acordei oito horas, mula. Não reclame, não. Será que a gente vai fazer compra? É, acho que a gente vai fazer compra. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vlog pra vocês fazendo compra. Pra aquela casa lá. É, a gente também vai fazer vlog na casa, um monte de coisa. Vou preparada pra dar faxina lá. Também. São dois times. É aquela música. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Você foi mais rápida do que a Aline. A Aline durou dois minutos. Isso daqui já tá um minuto. Não, são tantos que eu fiz de rosto. Cara, eu tô muito feia. Ai, tu tá me gravando. Ela já, tipo, já passei aqui, desse teste aqui, né? De despelar essas coisas todas, ela ainda tá. Ó. Ela tá parecendo aquelas doenças, né? Não tá parecendo aquelas doenças? Que... Mas aí a gente fala que se a gente pegar um bronze aí, não fica todo. Bora. Acho que já tá mais demorado do que a da Aline. Cadê a da mamãe que eu esqueci? Minha mãe, ela foi pra casa da minha avó, a gente tá sozinha. Ah. Olha onde eu tô, gente. Na cama, né? Que eu não quero ficar em pé. Vamos ver a parte de baixo. Dezõe! Ah. Então, né? Tu vai tomar banho, né? Ela vai tomar banho e já volto. Comecei o vídeo. Sério? Olha aqui, ó. A gente tava fazendo musicals. Como você quer se chamar, musical e musicals? É. Vamos comer alguma coisa, tô com fome. A gente vai comer alguma coisinha aqui. Quando a gente faz a nossa coisinha, a gente volta. Oi, gente. Agora eu tô gravando, né? Tô gravando já. Olha, eu tô comendo biscoito. E suco de morango. E suco de morango. E eu fiz dois pães na forma. Vem mais pra cá, porque aqui tá mais claro. E tá muito escuro. Isso. Eu fiz dois pães. E o... Ah, tá quebrado a sua cadeira. Suco é de manga. De morango. É de morango, olha. Menina, só sentar. Naquele dia eu sentei e não caí. Senão tu troca de cadeira. Fica mais fácil. A frutura bem é que não tem manga, né? Não, eu tava pedindo pra tu vir mais pra lá. Ah, por causa que o pão aqui tava muito escuro e o pão não tava aparecendo demais. Tanto. E aí ela veio mais pra cá. Agora a gente vai saborear, né? Hum, que é uma delícia. Olha esse queijo, gente. Eu ia fazer pão, só que aí ela comeu o queijo todinho. Não, mas só tinha duas fatias de queijo. Aí eu fiz dois pães, é o quê? Duas fatias de queijo. Mas por hoje eu já fazia de um, né? Pra deixar pelo menos pra mim. Tu não queria? Hum. Não deve ser com o queijo. Hum. Meu suco de molhão tá perfeito. Eu também. Hum. Ela apareceu na minha cara, né, gente? Eu também quero aparecer. Eu acho que a gente vai dando tchau, porque tá dando quase 11 horas de amanhã. A gente vai tomar um banho, porque ela só se trocou. A gente vai tomar um banho. Vai fazer todas as coisas essas assim. Então. E, gente, não dá pra gravar a gente ir no supermercado, porque a mãe dela não deixou. A gente ir no supermercado. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Então, tchau. 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 Tchau.